Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4, aqui jogando com a Polônia Vamos pra cima da Romênia agora, galera, vamos pra cima da Romênia Eu ajustei um pouquinho aqui a nossa produção, tá? E além de ajustar a nossa produção, eu... O que mais que eu fiz? Ah, eu configurei algumas linhas aqui E eu peguei esses caras aqui, não coloquei linhas pra eles, mas eu vou usar eles aqui manualmente, tá, galera? Vamos lá, deixa esses caras chegarem de uma vez por todas Assim que eles entrem e cheirarem aqui e tiver tudo tranquilo Daí eu vou começar a puxar de fato Lembrando que eu capturei uma tonelada de equipamento da Tchecoslováquia, tá? Isso aqui nos trouxe tudo pra positivo aqui, o que é maravilhoso, tá? Isso que vai ajudar a infinito E é isso, vamos continuar, galera, vamos continuar aqui Esses caras simplesmente não tem chance agora Basicamente é... 47 regimentos contra 118 Assim, total sem chance, né? Simplesmente não tem jeito Esses caras estão se posicionando, deixa eles em se posicionar, não tem problema Vou ficar de olho aqui no supply, isso é importante Supply Supply aqui, tem muito supply aqui, muito supply mesmo Tá bem sossegado E galera, eu não mostrei pra vocês, mas olha só Exigir os sudetos, tá vendo? A Alemanha já estava tentando exigir a Tchecoslováquia aqui Mas felizmente capitulamos ela primeiro que a Alemanha Isso aqui vai dar uma ajuda infinita Uma das coisas que eu deveria fazer talvez fosse... Eu não gostaria que a Itália se aliasse com o Raik alemão Eu acho Não sei se isso é uma boa ideia Ou talvez usar o Raik pra passar o carro na União Soviética Não sei não Vou pensar nisso depois Por enquanto vamos nos concentrar aqui Em capturar nossa querida e amada Romênia Ok Aparentemente todo mundo quase posicionado O que que tá rolando? Quarta é nacional, beleza Você ainda não está convencido porque a galera tá se posicionando, né? E agora que a galera se posicionou? Ok, ficou amarelinho, né? Certo? Menos 20% de valor de plano Ah, esses caras podem edificar Perfeito Vamos lá de novo, galera Cada duas militares, uma civil Cada duas militares, uma... Duas militares, uma civil Duas militares, uma civil Perfeito Ok Seria maravilhoso com essas coisas que ficassem em 20% Mal pra pior Perfeito Zero por cento Zero por cento Esse cara aqui, ele não Tá afim mesmo Porque o inimigo é superior Ah, ok Você acha isso? E aí? Perfeito Zero Zero Menos 70 Uau Menos 70 é muita coisa Isso aqui vai demorar uma tonelada, tá? Eu não estou afim de esperar isso tudo Então, todos vocês favorem ataque aqui E esses outros caras Eu vou ser... Vou tentar atacar normal aqui, tá? Não vou tentar ser agressivo com esses caras, não Porque eu não quero torrar todo o equipamento que eu juntei Só nessa investida aqui Então, deixa eu atacar Coisa Mas o principal é ganhar esse ponto aqui Esse ponto aqui é o nosso ponto que nós estamos visando, tá? Assim que eu conseguir Avançar nessa direção aqui A gente vai conseguir fazer alguma coisa Aparentemente Tem uma travessia de rio aqui, sério? Beleza Espaço de pesquisa adicional Eu quero descer nesse espaço Nesse slot aqui agora E pra eu descer Eu já posso vir aqui? Posso Isso aqui me dá? Médico de codificação Médico de codificação Maravilhoso Falando nisso Espera Minha doutrina já tá indo Eu poderia pegar vocês Na verdade Não seria má ideia Ou eu poderia Vim com mais É Vamos com mais Poder industrial aqui por enquanto Cara, sério que vocês não vão conseguir derrubar isso aqui? Uau Inesperado Totalmente inesperado Esse monte de exército Não consegue passar por aqui Aqui eu entendo Aqui tem uma travessia de rio Mas aqui não deveria ter uma travessia de rio Excedente de amplitude de combate Tá O excesso de amplitude de combate É bem ruim Terreno e tarde e noite Dando de comandante Dando tático No atacante Caramba Caramba Inesperado Temos efeitos do autoritarismo Ok Uau galera Inesperado Esses caras aqui não vão conseguir segurar pra sempre Tem muito exército indo pra cima deles Mas De fato inesperado Acabam mais Faz esse recurso aqui pra atacar mais rápido Ok Talvez a gente empurre dos outros lados aqui primeiro Ao invés de lá Coisa Esse lugar aqui mesmo Por exemplo É um dos lugares que aparentemente vai cair primeiro Ah Deixa eu pegar você Vamos usar nossos pontos de experiência sim Porque vale a pena Ah Por favor vocês Continuem atacando aqui Com desvantagem Do terreno Basicamente Eventualmente Esses caras vão cair Eventualmente Eles vão Uau Um cara já foi embora Mas voltou outro E aí Maldito União Soviética Esse lugar aqui É impossível Conseguir declarar aqui Aliás avançar aqui Porque esse lugar aqui Tá muito próximo do outro Então o reforço Que eles conseguiriam ali É muito rápido Ali de fato Não tem muito Que eu possa fazer Mas aqui Uma vez que eu consiga Empurrar aqui Inclusive Eu acho que Eu já estou conseguindo 98 Pagas Ok Sai daqui União Soviética Ninguém te chamou Nessa guerra Ok Perfeito Tá Na verdade Mais algumas ordens Manuais Aqui Galera Ok Deixa eu tirar Mais duas unidades Aqui Esses caras aqui Eu vou parar eles Aqui Eu vou esperar Esse cara sair daqui Quanto tempo Você sai daqui Doze horas Perfeito 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 Maravilhoso Concentrar aqui Na capital Deles Maravilhoso Ver se eu consigo Furar esse bloqueio Dessa maneira Aqui Ok Já consegui Descer mais um pouquinho Os caras agora Vão ter que se espalhar E a coisa vai começar A complicar Para eles Porque nós estamos Passeando aqui De cavalaria Passeando de cavalaria E nós temos Muitas unidades Para de fato Ocupar esses espaços Muitas unidades Aqui para de fato Ocupar esses espaços Perfeito Por exemplo Aqui eu já posso Na verdade Eu posso fechar aqui Estão fazendo Um bom caminho Ali Maravilhoso O que estão acontecendo Vocês estão parados Os dois estão Indo para o mesmo lugar Na verdade É interessante Estão indo Para o mesmo lugar Vou fazer alguma coisa assim Perfeito Maravilhoso Galera Maravilhoso Sem chance Uma cavalaria também Para cá E seria interessante Talvez Consegue parar aqui Espero que sim Bem interessante Que alguém conseguisse Parar aqui Eu já peguei a capital Uau Quanto tempo Para esses caras Capitularem 38 Não, pera Olhei errado Olhei errado Olhei errado Olhei errado 76% Para a capitulação O país controla 38% Com 20% Ou menos Eles capitulam Ok Perfeito Já era Já era Para esses caras Simplesmente já era Poder da cavalaria Galera Poder da cavalaria Já vai mais uma capital Já vai mais uma capital Você está indo para onde Você pode vir direto para cá Por favor Quando que você fizer isso Você faz isso A cavalaria pode vir para cá Para lá Vocês podem ir direto para cá Para cá Para cá E para cá Esses outros pontos Eu já vou pegar Já era Tchau 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 Romênia E agora eu tenho que pensar Se eu vou Agora eu tenho que pensar Se eu vou pegar isso aqui Para mim E vassalizar o resto Ou não Né galera Vamos ver Deixa eu pensar aqui um pouquinho Ok galera Voltei E o que eu vou fazer aqui É simplesmente Tomar toda A Romênia mesmo Não tem por que eu não fazer isso Vou fazer isso porque Eu realmente preciso Dessas fábricas galera E agora Eu tenho que pensar Nos próximos passos Primeiramente Deixa eu comprar Mais aço aqui Da França Eu tenho que pensar Nos próximos passos Porque A segunda guerra De certa forma Ela não vai estourar Né A segunda guerra De certa forma Ela não vai estourar E uma vez que a segunda guerra Não estoure Da maneira Que pelo menos Que ela costumava estourar Eu tenho que Pensar Em como Que eu vou Reagir aqui Pra conseguir Mais fábricas Antes De declarar guerra Na União Soviética Tá Porque com a quantidade De fábricas Que eu tenho Ah What Tá melhorando A relação comigo Ei Reino Unido How you doing Pacto na agressão Eles aceitam Pacto na agressão Interessante Será que o Raik Também aceita O cara Daria pra zoar Muito isso aqui Né Então parte Na agressão Com o Reino Unido Seria lindo Ai gente Cações Orientais E depois Você vai pra Denzing Ou guerra Hum Será que o Raik Vai me atacar Né Eis a questão Será que o Raik Vai me atacar É uma coisa interessante Saber Eu acho que não Porque eu estou na facção Dele Mas Será I don't know Galera Eu sei que esse vídeo Aqui ficou um pouquinho Curto Tá Mas eu vou encerrar ele Porque eu preciso pensar Nos próximos passos Aqui da campanha Vamos sim Foi um prazer ter você comigo Meu nome é o Aka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau